O que são as fogueiras digitais? Desde os tempos imemoriais, mulheres e homens se juntam ao redor do fogo para cozinhar, conversar, dançar, cantar, rezar, se esquentar, se proteger e contar histórias. São milhares de anos em que a humanidade faz fogueiras. O fogo une as pessoas, sua luz ilumina o pensamento de todos os presentes enquanto seu calor conecta os corações. Muitas comunidades indígenas têm o costume de fazer fogueiras, às vezes simplesmente para discutir um assunto de interesse comum, outras para tomar decisões, às vezes são divertidas e às vezes são rituais de profunda conexão. As fogueiras promovem a partilha de memórias, cruzamento de saberes, promovem de amizades a descobrimentos. Na atualidade, através da energia elétrica e da internet, nós gostamos de participar de fogueiras digitais. Nelas, compartilhamos sentimentos, sonhos, visões, experiências, ideias, medos, desafios, crenças e esperanças. Marcamos um lapso de tempo para estarmos juntos e assim nos encontramos em um lugar virtual, mas estamos realmente juntos. Uma ou duas pessoas podem facilitar a dinâmica da fogueira. Nós gostamos de ter uma, duas ou até três perguntas como guia durante a fogueira, sendo que o mais importante é deixar a palavra fluir, sem buscar uma verdade, mas valorizando a diversidade de verdades e a inteligência coletiva que nasce da alquimia, de interação entre todos. Às vezes, acontecem fogueiras mais quentes ou mais frias. Algumas pessoas podem preferir ficar mais próximas ou mais distantes do fogo, mas o fogo sempre está unindo todos e tudo. Nas nossas fogueiras, cada palavra, cada frase e cada silêncio tem o mesmo valor. Curtimos cada instante presente da fogueira e não direcionamos a fogueira para chegar a uma conclusão. Em uma fogueira digital, não é importante onde você está. O importante é compartilhar uma experiência. Para nós, o propósito de uma fogueira é sempre partilhar e aprender, refletir e se inspirar. O fogo nos convida a chegar abertos, humildes, generosos, dispostos a crescer e sempre agradecendo. E aí E assim ficou pronto.